Olá turma, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de matemática e eu espero que você já tenha se preparado para esta aula. Tenha pegado o lápis, a borracha e o seu livro de matemática. Se a resposta for sim, ótimo, nós vamos iniciar a aula, mas se a resposta é não, você vai pausar o vídeo, vai procurar o seu material e depois volta para assistir a aula, tudo bem? Hoje nós vamos continuar revisando a divisão para que você não esqueça mais desse conteúdo, tá bom? Então preste bastante atenção e vamos iniciar nossa aula de hoje. Então turma, hoje nós vamos continuar revisando a divisão. Então vamos lá. Nós aprendemos em aulas anteriores que nós usamos a divisão para saber quanto há em cada parte e vimos também que este símbolo aqui é o símbolo da divisão. Para explicar a divisão, nós usamos esse exemplo. Veja que ao todo eu tenho 12 corações e eu peguei esses 12 corações e dividi em três partes. Veja, uma, duas, três. Para saber quantos corações eu posso dar para cada parte, eu fiz a divisão. Então quando eu fiz a divisão, eu percebi que cada parte ficou com quatro corações. Veja, essa primeira parte ficou com quatro corações, a segunda com quatro e a terceira com quatro. Então nós dividimos para saber quanto há em cada parte. Além disso, em aulas anteriores, nós também vimos que usamos a divisão para encontrar um número de grupos. Então veja, eu tenho aqui 15 corações e vou dividir em grupos de cinco. Cada grupo vai receber cinco corações. Quando eu terminar a divisão, eu vou descobrir quantos grupos eu consegui formar. Veja, vou pegar agora cinco corações e vou trazer para cá formando um grupo, certo? Formei já um grupo de cinco. Vou pegar mais cinco e vou formar um outro grupo com eles, tá? Formei um outro grupo de cinco corações. Agora eu vou pegar mais cinco corações e formar um outro grupo de cinco corações. Perceba, turma, que eu já peguei todos os corações e consegui formar aí três grupos de cinco corações. Veja, aqui tem cinco corações formando um grupo, aqui tem mais cinco formando um outro grupo e aqui tem mais cinco formando um outro grupo. Então eu consegui formar quantos grupos? Três. Um, dois, três. Então também usamos aí a divisão para encontrar o número de grupos que nós conseguimos formar, tá? Agora, turminha, que nós já revisamos esse conteúdo, a divisão, eu vou começar a mostrar para vocês a atividade do dia. Então na página noventa e seis do seu livro de matemática tem algumas questões sobre a divisão, tá? O exercício tem por título exercício de fixação 6C, tá? Então você vai resolver a questão de número um e número dois na página noventa e seis. Na página noventa e sete e noventa e oito você vai continuar resolvendo as questões de divisão, tá? Questão três, quatro, cinco e seis. E na página noventa e oito, sete, tá? Letra A, B, C e D. Todas essas continhas que você vai resolver agora é de divisão. Você vai colocar em prática. E temos por fim a página noventa e nove, que também é sobre a divisão. Então você vai resolver aí a questão de número oito, letra A, B e C. Ok, turma? Eu espero que vocês façam aí a atividade sobre a divisão. E aí, pessoal? Gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim. Revisamos mais uma vez a divisão. Além disso, indiquei algumas páginas para você treinar a divisão e não esquecer mais esse conteúdo, tá bom? A nossa aula está chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado e espero também que vocês façam uma atividade, tá? Tchau e até a próxima!